Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. E aí, galera, tudo certo? TJ na área. Hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer um vídeo, mano, um pouco curioso, beleza? Rapaziada, é o seguinte, deixa aquele likezão pesado, mano. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, mano. E o canal da galera que vai participar, que vai ajudar aqui, mano, vai estar na descrição. Passem lá também pra dar aquela fortalecida, beleza? Conto com todos vocês aí, rapaziada. E hoje, galera, é o seguinte, ali embaixo tá a base militar, como vocês podem ver, né? A base militar. Então hoje a gente vai entrar ali, mano, na base militar, num passeio de escola que vai ter pra gente aprender um pouco sobre a galera militar ali. E lá dentro tem uma base secreta que ninguém pode entrar, mano. Ninguém nunca nem viu, tá ligado? Só que hoje a gente vai tentar entrar lá, beleza? E eu e Ted Snow, fala aí, Ted Snow. Fala aí, pão. É, eu e Ted Snow vamos tentar entrar nessa base e ver o que que eles tanto escondem lá embaixo, beleza? Então fica aí no vídeo aí, mano, não sai daí, que hoje a gente vai descobrir tudo, pode crer? É nóis. Aí, doidão, a gente tá atrasado, meu irmão, a gente tá atrasado. É, mano, a gente tá atrasado aí, pô. Será que eles já começaram já a palestra aí, mano? Será que eles já começaram a mostrar já a base toda aí? Eu acho que já, pô, nós tá muito atrasado. Eu acho que é porque... Eita, mano, tomei um susto, velho. Olha aí, olha aí, tem um jato ali, mano. Olha lá, dois jatos, velho. Tchau, bora dar um rolezinho já depois, pô. É, até parece, até parece. Você sabe pilotar? Não, não, mas nós aprendemos. Nós aprendemos. Esse cara parece que é pateto. Aí, mano, o helicóptero aí, ó. Caraca, eu nunca olhei um helicóptero tão de perto assim, mano. Nossa, ele é cheio de arma aqui, ó. Cheio de coisa aqui, mano. Tem uma nação de entrar só e dar uma olhada como é que é por dentro? Não, viado. Não, não. Esquece ser preso, doidão. Olha o pessoal ali, pô. Olha lá, o pessoal tava escutando a palestra lá. Aqui, deixa eu te falar. Aquele cara falou, os dois militares lá, falou que a base secreta é no meio de dois galpões, né? Será que é no meio desses dois aqui ou lá de baixo, lá? Eu acho que esse daqui, ó. Vamos tentar esse daqui depois. Vamos ali só pra marcar presença, tá ligado? E depois a gente vai lá e tenta sair escondido sem ele ver. Que aí a gente tenta achar essa base secreta aí, tá ligado, mano? Vamos lá, vem lá. Chega mais, chega mais. Caraca, esse pessoal esconde tudo, né, mano? É, exatamente isso, então... Ah, isso pode dar ruim isso. Deve dar, deve dar. Vocês vão ver a base militar hoje, né? O espólio de vocês foi privilegiada, né? No sorteio dessas coisas aí, tá ligado? Olha aí, olha aí, olha aí. Tá vendo isso aí, tá vendo isso aí? Ô, 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 capitão! Pode falar aí, rapaz, general. Então, comandante não ser general, pode tomar água ali, ó, que eu tenho um negócio aqui na respiração aqui, eu tenho que tomar água ali, entendeu? Pode também, pô, seu irmão. Pode, rapaz, mas não se afaste muito. Dá, turma, não, certo? Não, tá bom, tá bom. Vamos lá comigo lá, ó. Valeu, valeu, comandante! Eita, mano, os pessoal da escola... Os pessoal da escola tá tudo focado ali, mano. Vamos correr lá pro outro lado, vamos correr lá pro outro lado, ó, mano. Que deve ser lá por trás, tá ligado? Olha, mano, olha o jato que tem aqui dentro, ó. Olha o tanto de armas que tem lá. Não, não, gente, não pode olhar isso, não, mano. A gente não pode... Finge que a gente tá indo lá beber água mesmo, tá ligado? Vamos olhar no meio desse... Eita, mano, ó. Pocaram alguma coisa aqui, ó. O negócio tá saindo choque, sai daí, Dom. Sai daí, sai daí, sai daí. Tomou choque? Nossa, vá, 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 vá que você tomou choque. Chega mais, chega mais aqui, ó. Meu Deus, velho. Hã? Tô chegando, espera. Vai, corre, corre, mano, corre, velho. A gente tá na base militar, você quer ficar o quê? Parado aí? Olha aqui, agacha, pô, agacha, pô. É os caras passando lá, ó. Finge que nada tá acontecendo. Se você ficar agachado assim aí, que eles vão vir mesmo. Caraca, mano, é cheio de militar aqui. O negócio é o seguinte, mano. A gente tem que entrar ali e ver o que eles escondem lá dentro, entendeu? Sim, pô. Eita, tem um cara ali, ó. Tem um cara ali, ó. Tem um cara ali, ó. Passa devagar, passa devagar. Mano, a gente tem que passar por ele, né, velho? Tem não? Olha lá, tem outro. Tem outro chico ali, pô. Tá vindo pra cá. Onde? É onde? Ali, ó. Cadê, caralho? Ah, ele tá vindo pra cá aqui, ó. Eu não tô vendo não. Vem pra cá, vem pra cá. Ele vai acabar vindo a nós, pô. Ali, mano, ó. Tem uma descidinha ali, ó. Parece que é ali, ó. Eita, o cara ali, o cara ali. Corre, 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 corre. Vem, 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 vem. Caramba, que merda, mano. É aqui dentro, eu acho, mano. Ó, os dois, entre os dois galpões. Aqui, ó. Área extremamente proibida. Caraca, mano. Deve ser, deve ser ali, velho. Como que a gente vai entrar ali, mano? Com aquele cara lá, ó. Como que a gente vai entrar com aquele cara lá? Mano, eu tive uma ideia, pô. Olha aqui, olha aqui. Hum. Na moral, eu posso pegar a minha lanterna que tem aqui na minha bolsa e dar uma cacetada na nuca dele. Você já tá ficando doido, rapá? A gente tá doido, rapá. Desmaiar um... Ó, os caras tão lá ainda. Os caras tão lá na palestra ainda. Vem, vem pra cá, vem pra cá. Vamos ver, vamos olhar aqui. Vem devagar, hein, mano. Eita, mano, ó. Caraca, tem um cara lá, ó. Nem pra aquele bicho lá chamar ele, velho. Eita, mano, eles tão vindo pra cá, velho. Como que a gente vai fazer, hein, velho? A área é tão protegida. Eita, mano, olha lá, olha lá, eles tão tipo conversando, mano. A área é tão protegida que fica um guarda ali 24 horas só pra proteger a área, mano. Ah, pô. É isso aí. Aham. Caraca, que merda, mano. Puta que pariu. Caraca, velho. Na moral, o molezinho que eles der... Olha aqui, olha aqui, ó. O molezinho que eles der, a gente vai, mano. Ô, ô, mano. Eu sou o Mananuca, ó. Eita, que isso, que isso, mano. O que, cara? Eu acho que o cara... Acho que ele chamou ele pra algum lugar, mano. Olha lá, olha lá, ele tá indo pra lá, ó. Vem, 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 vem. Tem que aproveitar o momento, mano. Eles tão indo pra lá. Vem, 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 vem. E se tiver câmera, mano? Eita, corre, corre, corre. Tá danada, mano. A gente é criança. Ah, meu Deus do céu. A gente é adolescente. Será que é aí, mano? Eita, mano, é essa área aqui mesmo, ó. Caraca, meu irmão. Será que... Eita, abriu, 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 mano. É um elevador. Ei, mano. Acho que vai levar a gente pro subsolo, mano. Fica encostado aí. Vambora. Caraca, doidão. É, pô, pegou a lanterra aí, pô. Fala abaixo. Peguei, peguei, mano. Peguei, fala abaixo. Aqui é o subsolo mesmo, doidão. Aqui é o subsolo mesmo. Cuidado aí, mano. Cuidado aí. Eita, tem um cara lá embaixo, ó. Tem um cara lá embaixo. Mano, o que que eles escondem aqui, velho? Olha isso aqui. Isso aqui é um cofre. O que que é isso? Olha isso aí, olha isso aí, olha isso aí, mano. Na moral, o exército, velho. O exército, eles escondem muita coisa da gente, né, doidão? E a gente não faz nem ideia. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, mano. Vem pra cá, vem pra cá. Eita, o cara saiu de lá, mano. Agora é a hora pra gente ir. Agora é a hora pra gente ir. Vem, 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 vem. Caraca, doidão. Vamos olhar tudo, vamos olhar tudo. O que que é isso aqui? Fala abaixo, pô. Tá doidão, mano. Olha só que arma, mano. Câmera, é, máscara de oxigênio, velho. Que que é isso, velho? Vai acostar nisso, pô. Não, não pega essa arma, não, duro. Não pega essa arma, não. Não, não, eu queria pegar a máscara. Vem, 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 vem. Eita, o cara tá bem ali, ó. Mas essa lantana é, tá errado? Aqui, 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 aqui é uma área aqui, ó. Pra se lavar, tá vendo? Uma área pra se lavar, pra entrar pra lá. Mano, será que isso aqui tem alguma coisa a ver com... Eita, mano, o cara tá ali, velho. A gente não pode ir pra lá, velho. Tá bom, chefe, tô indo aí. Eita, mano. Se esconde aí, mano. Se esconde aí onde você vai, doido. Calma, pô. Vem comigo, vem comigo. Vem. Ô, doidão. Oi, vem cá, vem cá. Será que isso aqui é uma área que... Olha isso aqui, chega a dar medo, mano. Vem pra cá, vem pra cá. Ele foi pra lá, a gente vem pra cá, ó. Chega mais. Será que isso aqui é uma área, viado? Pra... Pra estudos... Estudo extraterrestre, alguma coisa assim, mano? Eu acho que é, mano. Caraca, doidão. Que que é isso, velho? Olha isso aí, olha isso aí, mano. Sala de planejamento, tudo, 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 velho. É que fundo verde que os pessoal faz vlog, pô. Que nada a ver, mano. Isso aí é fundo verde pra todo mundo, que todo mundo usa. Olha isso aqui, mano. Treinamento, negócio de... Caraca, doidão. Isso aqui... Olha aquilo lá, doidão. Do outro lado lá, velho. Olha aquilo lá, mano. O que? Olha isso aí, velho. Olha o tanto de míssil, meu irmão. Mano, isso aqui é uma bomba nuclear, velho. Meu irmão, a gente não pode nem pensar em tocar nisso, senão todo mundo morre, beleza? Mano, olha o tanto de míssil, parceiro. Sai de perto. Olha o tanto de... Olha o tanto de coisa que dá pra explodir o planeta, velho. Com isso aqui, meu... Olha que outra bomba nuclear aqui, ó. Olha aqui. Mano... Meu Deus do céu, velho. E a vontade de encostar é grande, mas se encostar não é pode morrer. Pô, C4 é aqui, mano. Nossa, velho. Muita bomba, muita... Caraca, meu irmão. Essa área aqui, velho, é uma área que ninguém pode ver mesmo, entendeu? Porque, velho, se alguém descobre que tem tanta bomba, tanto poder de fogo aqui dentro... É capaz de... Pô, e se os caras quiser fazer que vai dar ativo com nós, pô? Então, por isso que eles não podem ver a gente. Se eles verem, a gente já era, mano. Caraca, velho. Será que tem como entrar aí? Deixa eu virar pra trás e rapidão. Não tem como. Não tem como entrar, mano. Acho que não tem como entrar. E essas portas aqui? Eita, mano. Bati na porta. Vamos virar aqui no outro lugar lá, pô. Vamos, 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 vamos. Aonde, 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 aonde? Diretão? Eita, abriu a porta aqui, abriu a porta aqui. Ó, tem lá direto lá também, lá no final. Mas vamos olhar aqui, vamos olhar aqui. Nossa, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Outra bomba nuclear, mano. Na moral, esses caras tão planejando o que, velho? Eles tão... Não, tá a Rússia? Será, mano? Eles tão planejando o que, velho? Que que é aquilo, mano? Que que é aquilo, mano? Que que é isso aí, velho? Que que é aquilo, velho? Mano do céu, tem um bicho ali, tem um bicho ali, doidão. Ó, o sangue aqui embaixo, pô. Sangue? Vixe, pô. Eita, que que é aquilo ali no chão ali? Eita, mano, que que é isso aqui? Aqui, o bicho aqui, ó, o bicho aqui, mano. Tá parecendo o Leonardo lá da sala, pô. Eita, ele tá chocando os ovos, ele tá tentando proteger os ovos, mano. Olha isso aí. Então. Eita, mano. Eita, mano, esse cara tá de atiração, né, viado? Eita, que que é isso, velho? Caraca, mano, sai de perto, sai de perto, mano. Eita, ele joga coisa ali pros bichos comer, olha só no chão aí como é que tá, mano. Cheio de carne. Sai de perto, sai de perto. Caraca, mano, esses pessoal esconde muita coisa aqui, velho. Caraca, velho, que que é isso aqui? Vamos descer, vamos descer. Vamos tentar achar mais coisa aqui, mano. Ô, ô, mano, ô, mano. Oi? Eu vou tirar uma foto daquilo, pô. Não tira não, mano. Tá doido se alguém descobrir, mano. E fala, Anesso, tira sim. Tira sim. Porque a gente pode chantagear, a gente pode conseguir dinheiro, tá ligado? Não, doido. Vem pra... Meu Deus do céu, mano. Vai ficar sozinho, velho. Caraca, que que é isso aqui? Ah, é a área da bomba, velho. Eles deixam tudo vazio aqui, tá ligado? Eles deixam tudo vazio porque... Eles podem... Eles podem falar bem assim, ah, ninguém vai entrar lá mesmo. Ô, ô, mano, vem cá, vem cá, vem cá. Que que foi? Que que foi? Rapaziada do Instagram aí, ó. Tá vendo, né? Não, não faz isso não. Não faz isso não, rapaz. Que Instagram o quê, doido? Instagram é... Eles vão saber que nós tá aqui, doidão. Tira foto pra guardar no seu celular, mano. Eu tava gravando um vídeo, porra. Tá cheio de ovo ali, mano. Vai nascer mais esses bichos. Esses caras devem estar estudando, tá ligado? Esses bichos. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, mano. Oi! Caraca, mano, a gente tem que tentar achar. Eita, mano, tem um cara ali, tem um cara ali. Se esconde, se esconde, se esconde, se esconde. Caraca, doidão. Vem pra cá, vem pra cá, pra cá. A gente não veio não, vem pra cá, vem pra cá. Cuidado com a grade aí, mano. Vem, 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 vem. Caraca, que merda, mano. Na moral, acho que a gente tá... Eita, tem uma área subindo ali, mano. Será que essa porta aqui abre? Eita, abre, 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 abre. Mano do céu, calma aí, calma aí, calma aí. Olha o que tem aqui. É o ovo dos bichos, é o ovo dos bichos. Esse daqui eu vou te encostar. Calma, ele não encosta não. Vai que cresce, vai que nasce o negócio aí, mano. Dá licença, vem pra cá, vem pra cá, pra trás, vem pra cá, pra trás. Caraca, que merda é essa aqui, mano. Eu tô ouvindo algum barulho, mano. Olha, olha, olha o tamanho desse ovo aqui. Ah, meu Deus do céu. Cala a boca, rapaz. Cala a boca aqui, olha pra trás o quê, rapaz? Tá ficando doido, rapaz? Tá ficando doido? Que olha pra trás o quê, doidão? Tá ficando doido, mano? Eu, hein? Você quer que eu olhe pra trás? Fica quieto, você tá gritando, doido. Você tá gritando, doido. Só olha. Olha pra trás aí. Eita, cara, que porra é essa, mano? Que porra é essa, doido? Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, mano. Eita, mano. O que que é isso? O bicho tá dormindo, viado. O bicho tá dormindo. Aí, ó, aí, ó. Deve ser a mãe desses ovos aqui, doido. Eu vou tacar a luterna na cabeça dele, mano. É? Você quer morrer? Você tem noção do que você tá falando, doidão? Que merda, doidão. Vem pra cá, vem pra cá. Vambora daqui, mano. Vambora, vambora. Olha o tamanho desse bicho aí, mano. Que bicho é esse, doidão? Vamos sair daqui, velho. Vamos sair daqui que vai acabando no merda isso aqui, entendeu? Ô, mano. Que que foi? Que que foi? Merda, velho. Que que você quer subir aí, velho? Que que você quer subir? A gente já viu coisa demais, doido. Coisa que a gente não deveria ver, entendeu? E a gente viu. Por verdade, nós podíamos ter tirado foto dele, né? Ai, meu Deus do céu, mano. Você quer tudo também, né, velho? Quer fazer tudo também, né? Aqui, ó. Isso aqui é uma porta aqui, ó. Eita, que que é isso, mano? Ai, a área é que eles olham lá pra baixo. Olha lá o bicho lá, ó. Cadê? Olha lá, o bicho tá lá ainda, viado. Olha lá, botei ele, pô. Meu Deus do céu, mano. Vambora, 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 viado. Vambora. Já tirou foto? Tirei. Caraca, velho. Aí, a gente pode usar isso aí, hein, mano. Nosso favor, hein. A gente pode ganhar muito dinheiro aí. Que YouTube, doido? A gente vai dar informação grátis pra todo mundo? A gente faz informação pra eles. Fala bem, senhor. A gente tem tudo que tem lá dentro. Se você não der pra gente dinheiro, se você não der pra gente dinheiro, o negócio vai virar pra vocês, hein. A gente vai divulgar tudo, entendeu? Não, sim, pô. Vambora, 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 mano. Vambora, vambora que vai dar merda isso aqui, velho. Caramba, doidão. Que merda, velho. Caraca, velho. Na moral, a gente tem que ir, mano. Porque aqui tem pouco guarda, tem pouco guarda. Vai tranquilo, pô. Vai tranquilo, vai tranquilo, mano. Vai tranquilo, vai tranquilo, velho. Eita, eita, eita. Não, faz comigo não, velho. Faz comigo não, velho. Faz não, velho. Faz não, faz não, velho. Faz não, faz não, faz não, faz não, velho. Eu ainda não tenho medo de você, não. Tá achando que eu quero brincar de irmão? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma a boca, mano, calma a boca, mano. Tá na mão. Tá na mão aqui, ó. Eu vou postar. Eu vou mostrar tudo o que vocês fazem aí, ó. Na internet. Você é louco, rapaz. Faz não, rapaz. Chega pra lá, chega pra lá, chega pra lá, chega pra lá, mano. Chega pra lá, chega pra lá. Aí, ô Ted Snow, ô Ted Snow, tá na goma aí pra postar as paradas? Tá, tá na goma. É isso aí, boa ideia, Ted Snow, boa ideia. Vai deixar a gente sair ou não vai, mano? Rapaz, faz o seguinte, rapaz. Só eu vi que vocês estavam aqui, rapaz. Vocês vão sair, mas vocês vão falar. Não sai mesmo. Ô, doidão, tá ficando... Esquece tudo, rapaz. Caraca, caraca, olha o que você me fez fazer, mano. Olha o que você... Desgrama, mano. Vambora, vambora, velho. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, vai. Vocês não se lembram de nada, rapaz. Esse cara parece que é doido, velho. O elevador subiu. Vambora, 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 vambora. Vambora, mano. Caraca, tá quase anoitecendo. Lá embaixo é tudo escuro, velho. Vem, vem, vem. Caralho. Opa, opa, tudo bom isso? Vem, rapaz. Conseguiu beber água lá? Conseguimos, já assistimos a palestra toda. Viu a gente, não? Vi não, rapaz. A turma já foi ver os guardas lá do outro lado, tá ligado? Ah, tamo indo pra lá, tamo indo pra lá. Corredor de dois, hein, rapaz. Valeu, valeu, valeu. Caraca, quase que ele pega a gente no flagra, hein, doido. Quase que ele pega a gente no flagra, doido. Vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Vambora.